A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras generosas da Dulce, que eu conheço há bastante tempo, pelo convívio que tivemos lá no próprio laboratório de cristalografia, no setor de proteínas, onde ela deu colaboração, fazendo doutoramento, e depois exercendo uma função de administração do laboratório e tudo mais. Depois ela veio aqui para buscar, e pelo que eu tenho conhecimento, essa interação continua, e nós esperamos que ela seja muito frutífera, que continue ainda por muitos anos. Eu agradeço a presença de vocês todos, em primeiro lugar. E tenho que um pouco me desculpar, porque, sendo professora universitária, cientista, digamos assim, atendendo projetos de pesquisa de CIPQ, FAPESP, alunos de pós-graduação, e quatro filhos para criar, e toda essa vida complexa, que eu estava até conversando com o Ernesto, que se existe uma personalidade que tem que ser polivalente, é o professor universitário. Porque ele tem que fazer todas essas coisas, que se ele estivesse trabalhando em uma empresa, ele estaria fazendo um setor da empresa. Cada vez que ele tem que fazer compras, ele manda para o setor de compras. Quando ele tem que fazer prestação de contas, manda para o setor de importação. Quer fazer importação, manda para o pessoal de importação. E nós, na universidade, embora às vezes até exista gente com esse nome, mas, em geral, não existe aquela, como é que eu poderia dizer, aquela fidelidade que existe nas empresas. Porque a maioria dos funcionários são estáveis, são meio tranquilos, não entendem muito, muitas vezes, a angústia da pessoa que está realmente querendo fazer alguma coisa com uma certa urgência, né? E não entendem, principalmente, uma coisa que os físicos e os químicos entendem muito bem. que o tempo é absolutamente irrecuperável. A seta do tempo é só numa direção. Quando você passa o tempo que você não aproveitou, não venha me dizer que eu vou recuperar aquele tempo. Não existe isso. Isso é uma coisa que só o grevista fala, né? Vamos recuperar o tempo. Não existe. O físico sabe que não recupera. Não tem como recuperar o tempo perdido. E isso é uma grave condição em muitos lugares, quando a gente vai ter que enfrentar, você está com ansiosa, querendo fazer as coisas, e, de repente, por contingências aí da vida universitária, resolvem parar as atividades, em geral, de uma tal maneira, que a gente já sabe que não vai conseguir grande coisa, inclusive, mas que as lutas sindicais, principalmente, o pessoal que está lá como líder sindical, acha que tem que fazer. Sindicato foi um negócio maravilhoso no começo do século XX, no fim da Revolução Industrial. Daqui para cá, como quase tudo tem o seu bom período, e depois, quase todas as atividades humanas, elas tendem a decair exponencialmente, quando não acontece mais alguma coisa que leva ela para um caminho completamente errado. Bom, desculpe falar sobre coisas que não têm nada a ver com o meu seminário agora. Então, eu agradeço muito a presença de vocês todos, agradeço as palavras boas da Dulce. Então, aqui, para começar, eu coloquei aqui uma fotografiazinha lá do Rio de Janeiro, depois uma imagem do que é a entrada da USP São Carlos, e aqui a entrada da UFSCar. No sentido de dizer que, pelo menos, a minha trajetória foi mais ou menos essa. E que, aí a gente vai ver que consequências que tem uma trajetória desse tipo. Então, eu gosto muito dessa teoria, não é que foi o Jacques Bonneau que lançou, do acaso e da necessidade. Sem levá-la a extremos, naturalmente. Mas, realmente, e o Ferreira Goulart, ele diz assim, no fundo, a vida não passa de uma constante tensão entre o acaso e a necessidade. Então, você vai evoluindo. O acaso faz uma função que é imprevisível, que é acaso, mas que, muitas vezes, decide a vida da gente. Então, na década de 50, eu estava no Rio. Eu vim para São Carlos em 56. Então, eu estava fazendo minha graduação no curso de Química na Universidade do Brasil e, ao mesmo tempo, eu fazia um outro curso de Física numa universidade que, hoje em dia, chamam Universidade do Estado da Guanabara. E eu fiquei, me voltei, assim como o Sérgio também, para a Física, embora nós dois fôssemos alunos do Instituto, do Departamento de Química da Faculdade Nacional de Filosofia, porque começamos a trabalhar com o professor Costa Ribeiro, que, a gente pode dizer que ele era um físico. Na realidade, ele era um engenheiro que estava, já há vários anos, dedicado ao estudo de dielétricos, que eram materiais relativamente impuros. Muitas vezes eram ceras, cera de carnaúba, por exemplo. E por que o Costa Ribeiro escolheu essas ceras para estudar? Porque elas tinham uma série de aplicações. Então, ele procurava entender as propriedades da cera de carnaúba. E a cera de carnaúba é um isolante, por isso, então, se prestava a uma série de aplicações, inclusive, fazer aqueles discões. Aqueles discos pesados, que não é nem o vinil, um discão, assim, que tinha antigamente, era feito de um material, aí, misturando cera com outras coisas, naturalmente. Então, o Costa Ribeiro e mais o professor Grosso, já tinham essa mentalidade de estudar alguma coisa que tenha algum interesse prático, mas sempre estudando de uma maneira básica, fundamental. Estudar as propriedades elétricas desses compostos, desses materiais, vamos dizer assim, não é um composto, são os materiais, inclusive, é mistura de cera. E, conforme ele estava estudando isso, ele media o quê? Principalmente, superpriedades elétricas. E ele percebeu que, quando a cera mudava, chegava no ponto de fusão, ele media essas correntes, são correntes muito baixas, e a pessoa, corrente que passa por isolante, é corrente muito baixa. Ele usava lá um eletrômetro, chamado eletrômetro de Vulf. E ele descobriu que, quando ia fundir, aparecia uma corrente maior, ou uma voltagem aparecia dos eletrodos, se você colocasse os eletrodos ali na posição adequada. E ele passou a estudar esse fenômeno, que ele chamou de fenômeno termodielétrico, e que a comunidade, até internacional, passou a chamar de fenômeno Costa Ribeiro. Então, de uma certa maneira, a gente sentia necessidade de mais física. Nós tínhamos um excelente professor de Fisicoquímica, que era o professor Cardoso, mas também a gente via que a Fisicoquímica era uma coisa multiplicada só para as coisas químicas. Então, vamos fazer um curso de Física para aprender um pouco de Física. Então, mais ou menos. E o que acontecia lá? Em 1950, é logo depois da guerra. A guerra acabou. Em 1946, se não me engano, a bomba atômica que caiu sobre Hiroshima e Nagasaki, foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, terminaram praticamente com a guerra no Japão. Então, o boom maior da eficiência dessa época era a Física Nuclear. Então, lá no Rio tinha grupos muito fortes, relativamente fortes, de Física Nuclear, e grupos teóricos, que estudavam a parte teórica de partículas elementares, esse negócio. Esse negócio nosso, lá, da Física do Costa Ribeiro, o pessoal top, chamava assim, aquele pessoal lá que estuda o peixe elétrico. De uma maneira que eu consegui, que era depressiva. Hoje em dia, eu diria que é uma coisa muito importante estudar o peixe elétrico. Como é que se acontece que ele descarga, faz aquela descarga elétrica. Seria um elogio, né? Mas não era feito com estilo de elogio. Era depreciativo. E eu e o Sérgio nos formamos, casamos, começamos a ter que lutar pela vida. E, na realidade, não é fácil você conseguir os primeiros empregos. O Sérgio tinha três ou quatro empregos simultâneos, né? E eu, como engravidei, quando voltei para dar aula no secundário, que foi o único emprego que eu tinha, além de uma bolsa do CNPq, o que aconteceu? Ah, a senhora vai ter filho aí no meio do ano. Melhor pararmos por aqui. Então, eu fiquei em casa dando aula particular, porque também ir para o laboratório era muito difícil. Eu morava em Ipanema, coisa que eu não me queixo. Mas, eu tinha que trabalhar lá no castelo, na perda da cindelante. Então, eu era uma viajona, e uma pessoa amamentando, não podia nem levar o neném e nem voltar rápido para amamentar. Então, resolvi simplificar a minha vida. Fico em casa, arrumo uns alunos particulares, dou umas aulinhas e tal. Mas, aconteceu que, por uma outra história bastante interessante, mas que eu não vou contar agora, nós tivemos um convite para vir trabalhar na ESC, que tinha iniciado o curso em 54. 54, 55, 56. Quando nós chegamos, a primeira turma estava no terceiro ano. E onde é que nós fomos, então? quando foi feito esse convite, muita gente falou, é um suicídio total. Ir lá para o interior do estado de São Paulo, numa cidade de 30 mil habitantes, fazer o quê? Eu mesmo, muitas vezes, perguntei o que eu vou fazer lá. mas, enfim, o que aconteceu? Eles, tinha duas coisas boas. Uma, é que a gente ia trabalhar num lugar que não tinha cacique. Quando você vai trabalhar num lugar que já tem o seu real professor, lá, tem a pessoa responsável, você vai ter que, mais ou menos, engrenar no que ele acha que é importante. e nós, lá no Rio, o CBPF tinha acabado de ser formado, se você quisesse realmente entrar numa linha com os grandes caciques da época, que, aliás, eram pessoas muito respeitáveis, eu não estou negregrindo ninguém, eu teria que mudar de área, eu teria que fazer o que eles fazem. Então, além disso, ofereceram para mim e para o Sérgio trabalho em tempo integral. Olha, isso daí fazia uma mudança da parte econômica da nossa vida, da água para o Rio. Nos permitiria viajar, se quisessem voltar para o Rio para fazer umas medidas, podiam fazer até com o dinheiro do bolso, e tudo isso. Então, havia muitas condições favoráveis. O Sérgio veio primeiro, achou que estava tudo muito bom, e eu nem fiz visita preliminar. Eu já vim direto com o meu filho no colo. E a Ivoninha, aqui na barriga, que já estava grávida de segundo. Muito bem. Então, chegamos. Na realidade, chegamos naquele prédio ali que é muito bonito, é o atual CDCC. E é um prédio que era da sociedade italiana. São Carlos era predominantemente italiano. E, realmente, não tinha grande coisa lá dentro. O que tinha era um laboratório FIV que alguém comprou para aulas. É um laboratório didático. Que nós adoramos, porque realmente tinha muita coisa naquele laboratório didático. coisas pequenas, mas tinha. E trouxemos do rio um eletrômetro Wulff que o professor Costa Ribeiro generosamente nos cedeu. Então, o nosso laboratório consistia de um eletrômetro Wulff e depois nós construímos todo o resto que tinha que construir. aquecedor. Algumas coisas eu comprava aí no mercado, uma placa aquecedora, não sei o quê. Mas não tinha realmente muita coisa. Tinha um negócio interessantíssimo. É uma curiosidade. Essas coisas do acaso. Chegamos lá, tinha um equipamento de raio-x médico para tirar a radiografia. Por quê? Tinha tido um professor anterior, o professor Devam B, que queria fazer estudo de danos de radiação em seres vivos. Então, não sei bem como era o projeto dele, mas ele comprou um gerador de raio-x médico. E com isso, o Sérgio, que alguns de vocês conhecem, ele é muito, ele convence as pessoas do estudo que ele quer que seja feito. e ele convenceu a Philips a nos trocar. Toma lá, dá cá, leva o equipamento físico de raio-x médico para São Paulo e me traz um gerador Norelco, que era o menor gerador que existia de raio-x. Não era tão ruim assim, não. Era retificação de onda completa. Não era tão ruim. Mas não tinha câmaras, não tinha nada. Não tinha câmara. Então, aquilo, dentro dessas míseras condições que a gente tinha, criou-se uma pequena oficina e foi construída a primeira câmara de Laue a partir do nada, com uma placa, não sei o quê, arruma um trilho, põe a câmara em cima e assim começamos a usar o raio-x. e aí